Congresso virtual organizado pela Câmara dos Deputados reúne especialistas do Brasil, Chile, Portugal, Estados Unidos e Itália para discutir a preservação do patrimônio histórico e cultural de instituições públicas. O objetivo é a troca de experiências no setor de documentação. Os caminhos possíveis para aplicação de boas práticas e estratégias ágeis, eficientes, inclusivas e principalmente democráticas na gestão da preservação do patrimônio histórico e cultural das instituições públicas em suporte convencional e digital e sua valorização e fruição frente às demandas da contemporaneidade, garantindo assim o acesso às informações às gerações futuras. Os cuidados com a segurança das coleções e dos visitantes representaram novos desafios no contexto da pandemia do coronavírus. Neste período, as visitas virtuais foram incrementadas e a pesquisa online dos acervos ganhou importância. Segundo esta representante da Federação Internacional de Bibliotecas, o isolamento social evidenciou ainda mais um problema. A aplicação restritiva da legislação de direito autoral para museus e bibliotecas. E agora, como é que nós continuamos desenvolvendo a nossa função social frente a uma dificuldade de não ter a agilidade e o apoio legal para usar as tecnologias digitais? Mas eu acho que é porque existe um limbo jurídico muito grande nesse país no que tange a relação entre os equipamentos culturais e os direitos autorais. De fato, a pandemia traz esse momento que devemos oportunizar, enquanto possibilidade de avanços para o setor. Porque a gente sabe que as barreiras existentes já estão há muito mapeadas. De nós, como instituições culturais de interesse público, que muitas vezes nos vemos diante de limites ou interpretações da legislação muito restritivas. A digitalização viabiliza a integração de acervos iconográficos de diferentes instituições, ampliando o acesso do público a importantes obras. São processos, elas demoram, não é uma coisa que você aperta um botão e faz. Depende muito de pessoas, depende muito de conversas, depende também de trabalhar com tecnologia para fazer isso acontecer. Então, são interessantes, principalmente pela questão da integração, eu acho, de conseguir trazer várias instituições. No caso do Brasil, a gente vai estar trabalhando com outras instituições que vão estar digitalizando. Isso vai abrir uma conversa interessante sobre digitalização, sobre padrões de digitalização, o que o portal quer em termos de padrão de digitalização. Se a gente for, de fato, usar o formato IIIF, que permite arquivos de grande resolução, isso também vai ser uma parte importante para poder ver, por exemplo, em material iconográfico, muitos detalhes, etc. Debatedores apontarem a importância da preservação e da difusão do patrimônio histórico e cultural para a educação e para a própria democracia. Sabemos que a questão da preservação de acervos tem se tornado algo de extrema relevância e de intenso debate mundo afora. A gente sabe que esses acervos carregam a história do mundo, a história do nosso país, a possibilidade de transmissão de conhecimentos, a prospecção do futuro. Isso, portanto, tem um valor inestimável.